É o beat do Wesley Gonzaga É o beat do Wesley Gonzaga Pedrinho e MC Rick, essa parte a vale ouro Wesley Gonzaga nesse beat que é o louro Ela brotou no setor pra ficar comigo Roubei o coração dela com meu estilo de bandido Na sobrancelha, dois discos, o corte, eles estão bolando Mas fala que eu sinto um desanguro Pra você eu tô agitou Uma festinha com as prima que é muito louco Pedindo que eu manda áudio que a maminha vazou Então agita, agita, manda lá que quem não espia Sua bunda bradinha, hoje ela vai se entrar Vai, vai, que nós aplica Aplica o golpe nessas patrinhas Ela se apega no Gonzaga Que tem a pegada de cura Eu sei que cá, Rick é o trio da putaria E se nós prota nessa feitinha Nós se teve a famiga Eu tô ligado que o Pedrinho é o sonho da sua prima Eu tô ligado que o Rick é o sonho da sua prima Tô ligado que o Gonzaga é o sonho da sua prima Então agita, agita, manda lá que quem não espia Então agita, 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 agita e logona Aos com as prima que a gente faz Ela brotou no setor, pra ficar comigo Roubei o coração dela, comei estilo de bandido Na sombrancelha, dois esco-cópicos E me estão bolando, mas fala que eu sou difícil Pra você eu tô fácil, agitou uma festinha com as primas que é muito louco Pedindo pelo Manaus, o que a maninha vazou Então agita, agita, manda lá que quem não espia Sua bunda bradinha, de hoje ela vai sentar Vai, vai, vai Aplica com a pineta, tá triste, ela te apega no Gonzaga E tem a pegada de que você tem que cair Que quer o trio da putaria E se nós brotar nessa feitinha, nós se teve a fama Que eu tô ligado que o Pedrinho é o sonho da sua prima Eu tô ligado que o Rinho é o sonho da sua prima Tô ligado que o Gonzaga é o sonho da sua prima Então agita, agita, manda lá que quem não espia Sua bunda é o bradinha, de hoje ela vai sentar a partida Nós aplica, aplica o golpe nas patricinhas Ela se apega no Gonzaga que tem a pegada de queia Outro dia o Wesley Gonzaga é a boa pausa E quem odeia, assiste o babacote O Wesley Gonzaga é o nome do homem